Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora eu voltei pra ficar, fiquei um pouquinho longe de vocês, porque eu estava trocando o celular para dar uma qualidade melhor pra vocês nesse vídeo, gente. Hoje eu vou dar uma dica aí pra vocês, pras mulheres, quando a gente não tem tempo de fazer a sobrancelha e fica esses pelinhos aqui, ó, tá vendo? Não tô sem nada na sobrancelha, eu tô original aqui, tá, gente? Então fica esses pelinhos aqui, que muitas vezes a gente não tem tempo de ir na design de sobrancelha, né, e ficar tirando a sobrancelha. Então eu vou dar uma dica, um truque que eu faço no meu dia a dia mesmo, que fica super legal e parece que você fez a sobrancelha naquele dia, tá? Então, espero que você goste, dá o seu like aí se você gostou do assunto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder as dicas dessa semana, porque agora eu vou colocar vários vídeos, várias dicas bem legais aqui no canal. Bom, gente, então vamos começar. Ah, todos os produtos que eu utilizar aqui eu vou deixar na descrição, tá? Aí pra vocês poderem saber onde eu comprei, qual é o número do produto e o valor, tá bom? Então eu vou falar rapidinho sobre os produtos conforme eu vou fazendo. Seguinte, primeiro, você tem que ter um pincel chanfrado, tá? Que é esse aqui, que é da Matrilã ou de outro, mas que tenha as cerdas mais duras, tá? Eu gosto que tenha as cerdas durinhas, não pode ser mole, tá? Você tem que ter esse pincelzinho menorzinho aqui, tá? Pra você poder desenhar essa partezinha aqui, ó, da sobrancelha, que é melhor do que esse chanfrado, tá? Esse pincel de cerdas sintéticas, pra gente utilizar o corretivo, pra fazer o desenho aqui da sobrancelha, pra vocês verem como vai ficar, tá bom? E mais alguns itens aqui que eu vou falando conforme eu vou aplicando, tá? Primeiro, eu vou pegar o pincel chanfrado. Gente, uma dica super legal, eu sempre gosto de umidificar o pincel pra qualquer desenho que eu for fazer, ou sobrancelha, ou delineado, embaixo ou em cima do olho, tá? Porque faz com que as partículas da sombra não caia embaixo do seu olho e fique com aquela olheira, tá? E também a sombra em si, ela fica mais diluída, ela fica com um desenho mais leve na hora que você faz isso, ou no seu delineado ou na sombra, tá? Então, eu uso esse vidrinho super legal, que tem em várias perfumarias aí, aí eu dou uma umidificada no pincel, tá? Ó E venho aqui, nessa sombrinha aqui marrom, eu gosto sempre de sombras mais claras, tá? Então, eu dou uma misturadinha aqui, ó E sempre pego do meio da sobrancelha para o final, tá? Porque esse meinho aqui eu faço de outro jeito, tá bom? Não com sombra Então, vamos lá, gente Ó Do meio Ó Você vê, ó A sombra pega muito melhor, tá? Com o pincel umidificado E ela fica mais leve, a sombra, não fica uma coisa pesada, sabe? Ó lá, ó Rapidinho, ó Aí você vai umidificando, conforme vai perdendo, ó Tá vendo? Ó, eu tô umidificando, ó Aí eu venho no outro lado Do meio Tá vendo? E dou uma caidinha Outra coisa, gente Na sobrancelha Não coloca essa caída até o final aqui, tá? Não deixa até aqui Porque faz com que o olho caia, tá? Então, você sempre deixa um pouquinho acima do término do olho aqui, tá? Então, você deixa só um pouquinho pra baixo Você não tira, não vai encostando o selho até o final Porque faz com que o seu olho caia Então, você deixa o final da sua sobrancelha até aqui Já é o suficiente, tá? Porque dá uma levantada no seu olhar Ó Se você borrar, também não tem problema Porque na hora que você for utilizar Ou o corretivo Ou a base Na hora de você desenhar Sai tudo na hora, tá? Acabei por aqui Agora, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó Que é um pincelzinho bem menorzinho, ó Que também é da Macrilã, tá? E eu tô usando muito Uma coisa que eu não usava antes É pastinha Essa pastinha aqui É... Vocês não vão encontrar no Brasil E sim, eu comprei fora Mas a nossa amiga Mari Maria Bruna Tavares E outras marcas aí Contém uma grama Quem disse Berenice Tem pastinhas, tá? Que eu acho mais fácil Na parte de fazer aqui O comecinho da sobrancelha Fica uma coisa mais natural, tá? Então, eu venho com um pincelzinho Venho aqui na pastinha, ó Ó, é uma pasta mesmo, gente, ó Ela é bem... Tem que ser cremosa, tá? Ó Vocês estão vendo aí Aí eu venho e faço o cantinho aqui, ó Da sobrancelha Olha como fica natural Eu tenho uma sobrancelha Bem diferente uma da outra, tá? Então, tem que fazer um desenho Meio imaginário E o legal da pastinha é Você... Ela tem uma camada mais clara E aí você vai aplicando camadas E vai deixando ela mais escura Diferente da sombra Ó Então, olha só Que bonito que fica, gente Fica uma coisa bem legal Tá bem Agora O grande truque Que dá toda a diferença Se você fez algum desenho errado Ou ficou um pouco torto Você arruma aí nisso Nessa hora, tá? Então, você vai pegar Esse pincelzinho também chanfrado Sintético Principalmente, tá? Pra delinear Também da Matrilã Eu uso Tô utilizando Um corretivo Da cor da minha pele Não pode ser muito claro, tá? Eu uso esse aqui Da Ruby Rose Que é esse Esse tomzinho aqui, ó Que ele não é claro Tá? Aí eu vou fazer De dois modos Tá? Pra vocês verem Um lado eu vou fazer Com corretivo E o outro lado Eu vou fazer com uma base Também que pode ser utilizada, tá? Então, esse lado aqui Eu vou fazer com corretivo Ó Por que que eu gosto Desse pincel? Por quê? Ele é fino Ele não é um pincel grosso Tá? Porque o desenho Tem que ser uma coisa Bem fininha Pra dar um bom desenho Delineado Na sua sobrancelha Se for aquele pincel Muito grosso Você vai ficar com o olho Igual um panda, entendeu? Porque aí vai ficar Tudo corretivo aqui Então não vai ficar legal Entendeu? Então assim, ó Eu faço um desenho Bem fininho embaixo Ó Tá vendo aí? Ó Bem fininho Ó Bem aqui, ó Faço bem aqui no meio também Retinho, ó Em cima também, gente É muito importante Porque a gente às vezes Tem aquelas fenôminhas Mais escuras E dá toda a diferença Essa parte aqui Quando a gente passa Um corretivo Porque fica mais clarinho Então pra todos Os espelhinhos Tá? Aí você faz um desenho Mesmo Em cima dessa sobrancelha Ó Ó Tá vendo? Ó E o legal De ter um corretivo Da cor da sua pele Que não fica uma coisa Muito chamativa Tá vendo? Ó Eu fiz bem o desenho Aí pra vocês verem Tá? Olha só Como já ficou O desenho da sobrancelha Olha a diferença Desse pra esse E aí você vem Com esse pincelzinho mesmo E vai esfumaçando E vai tirando Esse desenho Que ficou Tá? Ó Você vai dando Uma esfumaçadinha Ó Vai puxando Pra baixo Se você achar Que a sobrancelha Ficou muito grossa Você diminui Você passa Corretido em cima Até você achar Até você achar O desenho Que te agrada Da sombra Da sobrancelha Né? Ó Que lindo Agora eu vou fazer Do outro lado Com uma base Tá? Geralmente Pegue uma base De alta cobertura Tá? Porque tem que tampar Os pelinhos Que é aqueles pelinhos Que a gente quer Que não mostre Né? Então você vem Com a base Ó Molha o pincelzinho E faz o mesmo processo Vem aqui Ó E dá uma delineada Ó E isso Pra que você não tiver A opção do corretivo Tá? Mas o melhor mesmo É o corretivo Que tem uma cobertura Mais grossa Tá? Porque a base Ela é muito líquida Né? Querendo ou não Ó Tá vendo? Ó Esse cantinho Que eu falei Pra vocês Ó Só até Um pouquinho Antes do olho Ter o término Né? Um pouquinho antes Tá vendo? Aí vai ter que Seu olho Levante Gente Tá? Aí Você vem aqui Fez todo o desenho Aqui Agora você dá Uma desmançada Ó Ó Ó Lá Pronto Gente Olha só Então é isso Gente Essa é a dica Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Dá o seu like Você Se você não se inscreveu Ainda Como eu falei No começo do canal Se inscreve Pra não perder As dicas Dessa semana Tem vários truques Aí Que eu tenho Pra dar pra vocês E Fiquem com Deus E até a próxima Ah Lá no Instagram Tô colocando Minha vida O meu dia a dia Essa parte de gravação As viagens que eu faço Pelo mundo Várias dicas aí de mente Os cursos que eu faço Então me acompanha lá nos stories Tem vários stories bem legal Com várias dicas Com frases inspiradoras Pra começar o nosso dia Com looks legais Pra você poder se vestir E as dicas de maquiagem Que é o que eu amo aí Que vocês sabem disso Também dou lá Extras além das dicas Que eu dou aqui no canal Tá bom? Tanto no Insta Como no Facebook Vou colocar aqui ó Esse é meu Insta E esse é meu Face Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau